Paz do Senhor, meus irmãos, amém, uma alegria estar com vocês nessa noite, na conferência missionária, encerrando essa conferência, pra mim é um privilégio e sinceramente eu tava aqui sentado ouvindo a canção e pensando nisso, o privilégio que nós temos de servir a esse Deus, de fazer parte da missão dele de resgatar o homem perdido no mundo, você tem noção disso? A missão de resgatar o homem não é sua, não é minha, é de Deus, ele tomou a atitude de vir até nós, ele tomou a atitude de nos resgatar, mas ele quer que nós participemos disso, é um privilégio fazer parte da obra do Senhor aqui neste lugar, você já pensou nisso? Que trabalho, que honra, que é? Eu sou privilegiado, você também, pela tarefa que o Senhor nos confiou, e vamos cumpri-la com excelência, amém? Mas eu vou te dizer uma coisa, ele não precisa de você não, ele não precisa de mim, e se você não quiser, ele não vai te usar, mas ele quer te usar, então nessa noite o que você vai ouvir aqui são testemunhos, relatos de pessoas que têm se levantado ao redor do mundo para servir a Deus sem medo, apesar da perseguição que sofrem, e o desafio para você, o primeiro desafio é, você está disposto a servir com a mesma intensidade do que esses irmãos, do que a igreja perseguida? Se entregar de verdade e oferecer tudo que você tem para o Senhor, porque é isso que ele pede de nós, já abre sua Bíblia comigo em Lucas, lá no capítulo 14, Lucas 14, deixa aí preparado, 14 a partir do versículo 25, Deus me deu o privilégio de ir nos últimos oito anos, trabalhar na Missão Portas Abertas, e em 2007 eu participei de um acampamento, e nunca mais fui o mesmo, é o acampamento underground que a gente realiza ainda hoje, o Igor e a Naira estão sempre com a gente, e é uma simulação de perseguição, então se você tiver interesse, a gente não tem previsão de fazer aqui no Rio, a gente tenta e não consegue, Deus ainda não preparou o momento, já faz muito tempo que a gente fez no Rio de Janeiro, mas a gente está sempre por São Paulo, Minas, Minas agora é no final do ano, mas o propósito é que você sinta um pouquinho na pele do que é a perseguição, então você vai pagar para participar e ser perseguido, olha que benção, e aí eu fiz isso um dia, na verdade tem um irmão da igreja que pagou para eu ir, pagou a passagem do acampamento, eu não sei ainda, até hoje não entendi muito bem se ele estava querendo investir na minha vida ou estava querendo dizer que eu precisava mudar, mas a conclusão é que eu mudei, o encontro com a realidade da igreja perseguida, transforma a nossa vida, porque nós vivemos num contexto de liberdade em que nós podemos ter uma igreja como essa, um culto como esse, com uma orquestra linda como essa, sair daqui falando e pregando o evangelho, uma camiseta escrito Jesus com a Bíblia embaixo do braço e ninguém vai fazer nada, mas quando você se lembra ou quando você se encontra com essa realidade do mundo, em que um cristão não pode falar que é cristão ou tem que fingir que é um muçulmano, mas quando ele vai para a mesquita em vez de orar a Allah, ele está orando a Jesus, é o que acontece hoje, você entende que você tem muito, mesmo as vezes não tendo dinheiro para terminar o mês, você tem muito, o Senhor te abençoa com essa sua liberdade, que mais de 100 milhões de cristãos não tem hoje, hoje, e quando eu me encontrei com essa igreja perseguida, eu resolvi que eu precisava mudar a minha vida, vocês já tem ouvido há algum tempo sobre cristãos perseguidos aqui, alguns testemunhos específicos de pessoas que passaram tanta coisa por causa do nome de Jesus, nesse encontro eu espero que você saia daqui transformado como um dia eu fui e como eu sou todos os dias, pelo testemunho da igreja que sofre, sabe portas abertas fez 60 anos recentemente trabalhando e servindo a igreja onde ela mais necessita, mas tudo começou com um jovem que disse sim, quando o Senhor chamou, o irmão André é um holandês, e hoje nós estamos aqui no Brasil já há quase 40 anos, divulgando, levantando gente como você para interceder, para se envolver e falar assim olha, eu estou junto com a igreja perseguida, eu não vou abandoná-los, e aí vai, pode viajar com a gente pode divulgar, pode doar, pode fazer o que for necessário para que a igreja permaneça firme nesse país é para isso que as portas abertas estão aqui, então esse é o meu trabalho, é o privilégio que Deus tem me dado e numa dessas viagens que eu fiz nesses 8 anos, eu fui parar em Cuba, junto com a Tati e mais um grupo de brasileiros e a gente foi fazer um contrabando de bíblias, nesse caso é um contrabando que pode uma nação onde falta bíblias, numa igreja que eles batizavam mais ou menos 500, 700 pessoas por ano uma igreja que cabia 300 pessoas, mas tinha mais de 2 mil pessoas no culto, no domingo só a escola bíblica das mulheres eram 300 pessoas no tempo mas essa igreja, dessas 500, 700 pessoas que se convertiam, só 200 poderiam ter a bíblia todo ano falta a bíblia gente então antes de todo o culto que eu vou, antes de começar a ler a palavra de Deus, eu preciso contar essa história porque nós chegamos lá e foi, era o dia da bíblia na igreja imagina, melhor dia para chegar no culto e o pastor fala assim, olha, levanta sua bíblia agora e agradeça a Deus pela palavra dele e uma galera levantou a bíblia, começou a orar, fogo caiu mas tinha uma irmãzinha atrás da gente, assim, eu tirei uma foto dela põe aí para ver se vai aparecer lado direito, estou olhando errado não dá para ver direito não tem problema, não tem problema mas eu vou, eu vou deixar essa imagem com vocês, depois vocês podem a irmã estava assim, segurando a bíblia, chorando chorando eu fiquei imaginando a história dessa irmã, não sei, não conheci ela, não consegui falar quanto tempo será que ela levou para ter a bíblia na mão dela? e eu sempre falo sobre isso porque a gente precisa dar valor à palavra de Deus, meu irmão esse povo sofre, paga um preço muito caro para receber a bíblia e nós aqui temos várias versões você tem um monte você precisa dar valor a essa palavra, sabe por quê? primeiro ponto, porque é Deus todo poderoso falando com a gente hoje tudo o que Ele quis falar para a gente tudo o que Ele quis se revelar está escrito aí, está na bíblia que está na sua mão você não precisa ficar correndo atrás de profecia porque já está na sua mão Ele usa assim a profecia e revela através do seu Espírito Santo mas a máxima palavra dEle está aí na sua mão, meu irmão dê valor a essa palavra leia, deixa ela entrar no seu coração te transformar e saia por aí pregando com força a palavra de Deus e segundo ponto, dê valor porque tem gente que não tem porque tem gente que chora pedindo pelo menos uma parte da palavra de Deus e porque tem gente que se converte no mundo muçulmano hoje lendo pedacinho da palavra você tem noção do que é isso que está na sua mão? custou o sangue de muita gente então dê valor toda vez que você for abrir a sua bíblia sabe, sempre eu falo sobre Cuba por causa disso pode passar a próxima a gente estava entregando bíblias para os pastores nessa igreja o pastor recebeu um monte de doação nossa incluindo dinheiro Tati estava lá quando ele recebeu a bíblia ele falou assim esse é o melhor presente que vocês poderiam dar para a minha igreja esse é o valor da palavra de Deus e nós vamos ler agora e deixe que essa palavra falhe ao seu coração através do Espírito Santo deixe ela transformar e alcançar o que tem que alcançar aí dentro você vai ver o que ele vai fazer porque essa palavra é viva e ela corta lá fundo e ela fala mesmo e ela vem e ela bate de frente com você e te fala assim você está todo errado precisa mudar você está muito longe mas ao mesmo tempo ela diz vem aqui porque eu sou Deus, eu te amo eu morri por você eu quero cuidar de você eu quero te abençoar é isso então vamos ler essa palavra Lucas 14 a partir do versículo 25 diz uma grande multidão ia acompanhando Jesus este voltando-se para ela disse se alguém vem a mim e ama o seu pai sua mãe sua mulher seus filhos seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim não pode ser meu discípulo aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo qual de vocês se quiser construir uma torre primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la pois se lançar o alicerce não for capaz de terminá-la todos os que a viram rirão dele dizendo este homem começou a construir e não foi capaz de terminar ou qual é o rei que pretendendo sair a guerra contra outro rei primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil se não for capaz enviará uma delegação enquanto outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz da mesma forma qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo até aqui era mais um dia na vida de Jesus um dia comum Jesus e uma multidão atrás dele e aí no meio daquele povo quem que estava lá seguindo Jesus o que a Bíblia nos mostra quem era esse povo que seguia Cristo tinha basicamente três grupos o primeiro grupo era os fariseus e os saduceus que vivia atrás de Jesus tentando pegar ele em alguma coisa acabar com a mensagem dele tentar olhar lá nos detalhes mostrando esse homem que está andando com as pessoas erradas o outro grupo é aquele povo que estava precisando da cura ou que estava querendo ver o milagre e o terceiro grupo era o grupo que Jesus escolheu os discípulos essa é a galera que vivia atrás de Jesus para todo lado e nesse texto é interessante que olhando aquela multidão Jesus vira e começa a falar um sermão diferente uma mensagem diferente para aquele povo e ele começa a dizer então quais são as características do discípulo dele o que Jesus está querendo dizer para aquela multidão falando assim olha estou vendo vocês aqui mas eu quero dizer que eu estou procurando na verdade são discípulos eu não quero saber de fariseu eu não quero saber de quem está aqui por causa de milagre mas eu quero os meus discípulos veja bem Jesus ali ele atuou em favor daquele povo o tempo todo curou realizou maravilhas mas ele estava procurando discípulos no meio daquele povo e por que isso? lá no final antes dele ir para o céu ele se reúne com os discípulos o que ele diz para eles? ele dá uma tarefa a tarefa de fazer parte da missão de Deus aqui de pregar o evangelho de alcançar de fazer discípulos de ensinar de batizar em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo essa era a tarefa que o Senhor tinha para os seus discípulos então quando ele olha para a multidão ele fala olha eu estou procurando discípulos na verdade eu tenho um trabalho para eles e como que tem que ser esse povo? eu vou dizer para você hoje a gente vive mais ou menos assim tem gente na igreja talvez eu talvez você que está aí querendo vir atrás de Jesus só pelo que ele pode te dar ou pelo menos para ver o que ele vai fazer meu irmão é muito bom isso porque isso nos anima aumenta a nossa fé mas você tem que vir atrás dele agora porque ele quer que você seja discípulo talvez você tenha entrado aqui para receber de Deus isso não é ruim mas agora que você recebeu o siga porque você quer servi-lo de verdade não importa o que aconteça o Senhor tem muito para dar tem muito para dar e o que ele pede em troca é que você dê tudo o que você tem e o que você é para ele o Senhor te libertou do pecado te deu a liberdade do pecado para que você seja seu escravo na sua obra não é isso que ele fala Paulo se considerava como escravo de Cristo e o primeiro ponto primeira característica do discípulo porque não é só falar o discípulo caminha com Cristo naquela época existiam os mestres como Jesus e tinha alguns dos seus discípulos que estavam ali para aprender com ele e espalhar a mensagem viviam com ele o tempo inteiro olhando vendo como ele fazia o que ele falava o que ele pensava para multiplicar isso então o discípulo de Jesus tem que viver com ele de perto conhecê-lo de verdade saber como ele faz o que ele faria o que ele pensa como ele é esses homens aqui já estavam andando com Jesus há um tempo e caminharam com ele por mais de três anos e depois que ele ressuscita caminham com ele mais quarenta dias vendo um Deus é um homem na verdade que morreu ressuscitou e volta glorificado um evangelho que eles veem agora materializado algo maravilhoso e tremendo e ainda assim eles ficam em dúvida quando o Espírito Santo desce tudo resolve eles vão e pregam o evangelho mas esse povo caminhou com ele queria conhecer e saber como ele era é assim que nós precisamos ser gente fazer missões não é só você ficar compartilhando mensagem no Facebook não é ficar postando fotinho escrito Jesus te ama no Instagram você precisa antes de tudo caminhar com Cristo e conhecê-lo de verdade você vai falar do que se você não conhece esses homens e mulheres caminharam com ele um tempão e ainda assim não aprenderam dependeram de quem do Espírito Santo que desceu então você precisa caminhar com Cristo e depender do Espírito Santo seja cheio quer fazer missões de verdade transformar esse lugar porque nós somos chamados para isso o Senhor quando chamou ali os discípulos como eu falei isso você pode ler lá no finalzinho de Mateus 28, 19 e 20 no final dos evangelhos início de atos Jesus falando e dando a grande comissão quem que estava ali? eram 11 os 11 discípulos para eles o Senhor deu essa tarefa aqueles que caminharam com ele e essa tarefa era algo inacreditável na época sem computador sem avião como fazer? dependendo dele e sendo cheio do Espírito Santo e a mesma coisa hoje não dependa do seu plano da sua estratégia do seu computador da sua força do seu emprego dependa de Deus do Espírito Santo é assim que é porque é assim que foi desde o início e sabe o que acontece? o Senhor manda a gente manda mais e a gente está aqui hoje por causa desses homens que falaram sim eu vou e depois que o Espírito Santo encheu eles começaram a fazer o que tinham que fazer mas eles conheciam Jesus você precisa conhecer Cristo Ele te salvou Ele te curou Ele te deu um monte de coisa mas não é só o que Ele pode te dar você precisa saber quem Ele é e aí você encontra na palavra dEle então a esses esses que andaram com Ele dependem do seu Espírito Ele diz olha são três características do meu discípulo é isso que a gente vai pensar nessa noite um pouquinho sabe eu não quero viajar muito porque a palavra de Deus já fala aqui o primeiro ponto que Jesus diz olha o meu discípulo ele me ama acima de tudo da sua família de si mesmo meu discípulo me ama acima de tudo a gente sabe que o amor na palavra de Deus não é um sentimento não é algo que se sente o amor é algo que se vive que se faz que se age quando Jesus manda amar o inimigo Ele mesmo diz olha ame os seus inimigos façam o bem orem por eles não amaldiçoe faça o bem quer dizer haja em favor do seu inimigo então se você quer amar a Cristo acima de tudo você precisa agir é algo que se faz como que se ama Cristo acima de tudo a palavra de Deus é muito clara Jesus diz lá em João capítulo 14 versículo 15 Ele falando assim olha se vocês me amam vocês me obedecem uma das evidências do discípulo ou a principal evidência de um discípulo que ama a Deus é obedecê-lo acima de todas as coisas e é assim que é o amor é algo que se faz e como que você faz obedeça a Deus o que Deus está mandando você fazer meu irmão por que que não fez esses homens e mulheres se alcançaram o mundo porque obedeceram ao Senhor sabe eu estive na China um tempo atrás com a minha esposa eu não vou nem pôr os slides não tem problema não é não são fotos reais porque alguns cristãos a gente não pode mostrar a foto deles então são fotos de outras pessoas por segurança então não tem problema eu estive na China um tempo atrás eu vi o testemunho de uma irmãzinha que mostra muito bem como é o coração do discípulo que ama a Deus acima de tudo essa mulher é uma chinesa os chineses não são muito grandes são pequenininhos vivendo num país onde não pode pregar o evangelho a China é fechada e ela disse que ela estava em casa orando e sentiu muito forte que ela precisava pregar na frente da delegacia da cidade dela aqui meu irmão se você for fazer isso não vai te acontecer nada no máximo as pessoas vão rir de você ou um crente vai passar do lado e vai falar que coisa horrível eu uso o Facebook pra evangelizar ou tira a foto vou fazer um selfie com o pregador da rua aqui as pessoas vão rir de você o senhor está mandando fazer não, mas eles vão rir de mim eu não vou lá mas na China o que ela poderia fazer o senhor mandou se ela fosse ela ia ser presa ou talvez espancada ali é proibido pregar o evangelho na China entenda isso não se vai então você não vai na frente da delegacia pregar é a mesma coisa você roubar na frente da delegacia não pode e essa mulher foi lá porque ela disse que ela sentiu tão forte ela tinha convicção que era o senhor mandando e ela falou eu vou obedecer eu não sei você meu irmão talvez eu começasse a repreender a voz maligno mandando eu pregar na frente da delegacia a gente faz isso mas no fundo no fundo a gente sabe quando é Deus falando a gente não obedece porque a gente peca mesmo e ela obedeceu ela foi ela preparou o sermão foi pra frente da delegacia e começou a pregar e eu tava ouvindo o testemunho eu falei Glória vai sair o delegado se converter mas em 5 minutos essa mulher tava presa veja bem como pode um negócio desse foi Deus que mandou ela ir de repente ela foi presa foi Deus que mandou eu fazer isso foi Deus que mandou eu pegar esse barquinho e atravessar o mar porque que tá vindo uma tempestade porque que eu tô presa foi o que ela pensou mas veja bem não importa o que aconteça precisamos obedecer e essa mulher obedeceu e foi presa e na prisão ela não ficou chorando pelos cantos Senhor porque eu sou tua serva eu mereço muito mais ela se colocou e entendeu o ministério dela ela começou a pregar dentro da prisão depois de 3 meses ela foi chamada pelo diretor da prisão e aquele homem começou a falar com ela Scheng você eu preciso te contratar porque você é demais desde que você chegou aqui nesse lugar esse presídio foi transformado eram 4 mil mulheres um presídio violentíssimo e agora mudou eu quero te dar um emprego eu vou arrumar um motorista uma casa um carro pra você sabe por que meu irmão sabe por que não é porque o Senhor queria exaltá-la mas porque ela cumpriu o que tinha que cumprir em 3 meses 800 mulheres tinham se convertido naquele presídio e aquele lugar foi transformado por causa de uma chinesinha que obedeceu a Deus e o mesmo Deus que age na China o mesmo espírito que age lá age aqui e vai agir através de você se você falar sim eu vou te obedecer Senhor você vai ver e pode esperar que vai vir tribulação porque não importa o que aconteça a gente obedece porque o Senhor manda não pelo que Ele vai nos dar porque Ele manda porque o discípulo obedece obedece simplesmente porque é assim que a palavra diz e acabou sabe o que que a Scheng respondeu eu ia aceitar na hora e ainda ia discutir o salário a Scheng falou eu vou orar para ver o que Deus tem para mim depois de um tempo o Senhor mandou ela embora e voltar para casa ela falou esse é o discípulo que obedece que obedece a Deus acima de tudo que o ama que faz a vontade dele antes da sua que faz a vontade dele antes da sua família daqueles que estão ao seu redor esse é o discípulo que o ama acima de tudo mas Jesus começa a piorar a situação para a gente ele fala assim olha o meu discípulo ele está disposto a carregar a sua cruz e me seguir o que significa a cruz Jesus estava falando para um povo que conhecia muito bem a cruz era um povo que estava dominado pelos romanos há algum tempo os mesmos romanos que quando queriam matavam através da cruz ela é uma morte dolorosa uma morte humilhante sofrida porque a pessoa tinha que passar por um caminho de humilhação até a crucificação e ficar lá para todo mundo ver sangrando até a morte é uma morte terrível Jesus está dizendo para um povo que entendia o que era isso eu e você a gente não vê isso nas ruas hoje mas para ele Jesus estava dizendo o meu discípulo está disposto a caminhar nesse caminho de dor e sofrimento comigo está disposto a morrer junto comigo na verdade não é bem assim que ele disse ele diz olha está disposto a vir atrás de mim o que ele quer dizer quer dizer que está indo na frente eu estou indo na frente mas você vai participar dos meus sofrimentos e se tiver que morrer vai morrer Jesus estava dizendo isso e eles sabiam e entendiam isso muito bem eu e você vivemos num contexto de liberdade num contexto onde é difícil entender essa palavra mas é difícil entender porque a gente está satisfeito com a nossa vida com o que nós temos hoje sabe o senhor te chamou ou então você chegou para ele aqui entregou tudo foi transformado mas aí você fica estou tranquilo com o que eu recebi aqui mas o que o senhor procura são discípulos dispostos a morrer e obedecê-lo isso te custa muito porque quando você começa a ser luz no meio das trevas você incomoda você tem um ministério muito importante é um ministério de incomodar as pessoas que estão nas trevas porque é isso mesmo Paulo fala eu acho que eu preciso achar o texto daqui a pouco aqui eu não me lembro de cabeça perdão meus irmãos acho que é segunda corintes eu vou achar já trouxe outra bíblia hoje me perdi ele diz olha ele estava dizendo que ele tentou ir para um lugar e não deu certo ele fala mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo que por todo lugar onde passamos nós exalamos a fragrância de Cristo entre os que são dele e os que não são para os que são dele somos como aroma suave mas os que não são somos como cheiro de morte o seu cheiro como cheiro de Cristo para aqueles que não são dele não é bom incomoda faz mal você iluminando as trevas e mostrando as pessoas que elas estão erradas faz mal para eles e eles tem duas reações ou eles vão chegar para você e falar assim olha eu quero mudar ou eles vão chegar para você e vão querer te hostilizar e falar sai daqui quando você começa a servir a Cristo sem medo de morrer disposto a ir até onde for você pode esperar que você vai sofrer um monte de coisa talvez não morte não prisão mas você vai passar por dificuldade o inimigo não está feliz as pessoas que estão presas no pecado não vão ficar felizes Jesus está dizendo você meu discípulo está disposto a morrer e sofrer junto comigo os meus sofrimentos então venha carregue a sua cruz venha atrás de mim sabe o que é o lado bonito desse texto porque a gente só fala às vezes do sofrimento da desgraça é que Jesus está dizendo vem atrás de mim quer dizer eu estou na frente e eu estou com você então assim eu estou te mandando ir mas eu estou com você viu você não está sozinho não mas vai mas vai porque eu fiz vai sabe quando você fica pensando na realidade da igreja perseguida você entende isso aqui muito mais no mundo muçulmano se um muçulmano se um muçulmano se converte ele é perseguido dentro da sua casa talvez o povo mais antigo da igreja aqui tenha passado por isso aqueles que se converteram numa família talvez muito tradicional religiosa sofreram alguma coisa e hoje isso acontece no mundo muçulmano às vezes eles são mortos pela própria família às vezes eles são mortos ou expulsos de casa então eles entendem isso servir a Cristo pode custar a vida deles mas eles quando eles conhecem o Cristo que morreu por eles assim como o Paulo quando ele ainda era Saulo indo para Damasco perseguir a igreja que ele tem a visão de Cristo depois em Filipenses 4 ele vai dizer olha por causa desse homem que eu queria conhecer eu larguei tudo considerei tudo como lixo como esterco para conhecer esse homem os muçulmanos a igreja no mundo muçulmano quando veio conheceu a Cristo largou tudo falou olha eu não quero mais servir a lá eu não quero eu quero esse homem eu quero Jesus mas você pode morrer eu quero porque ele morreu por mim me deu algo que ninguém pode tirar o que ele te deu ninguém tira nem que te matem e ele te garantiu que você vai estar com ele para todos sempre e lá não vai ter mais sofrimento não vai ter mais dor vai acabar tudo isso não vai ter mais perseguição e ele que te deu isso então como o Saulo falou olha eu larguei tudo aquilo a igreja hoje no Oriente Médio fala a mesma coisa eu abandonei tudo por causa de Cristo mesmo que eu tenha que morrer e esse é o discípulo de Jesus não tem valor ele não vê valor nas outras coisas mas sim em Cristo é como um homem que encontra uma pérola de grande valor vai vende tudo para comprar e conseguir aquela pérola não é isso? o próprio Cristo disse isso esse é o reino tem uma história de uma irmã isso é recente uma irmã nossa do Irã mulher forte da igreja esposa do pastor o marido dela já tinha sido preso e torturado algumas vezes e ela nunca tinha sido presa ela disse que ela tinha feito um acordo com Jesus ela falou Jesus o negócio é o seguinte a gente faz isso eu não quero te negar eu te amo muito mas se eu for presa eu vou ter que negar porque eu não quero morrer são pessoas normais como eu e você Jesus eu não quero então vamos fazer o acordo eu não te nego mas eles não me prendem tudo certo ela disse que ela tinha feito esse acordo com Jesus não tinha ouvido Jesus falar mas fez o acordo ela falou que estava em casa um dia lavando a louça e viu pela janela o carro da polícia chegando ela disse assim hoje eu vou ser presa teve o tempo de orar e falar Jesus é o nosso acordo cumpre aí mas ela foi presa e ela ficou desesperada na prisão sem saber como ia ser porque ela disse olha eu tinha medo meu marido sofreu muito eu sabia o que estava me esperando e ela começou a orar assim olha Deus eu te amo mas eu vou ter que te negar então me perdoa já estou pedindo perdão antes depois eu volto e ela foi levada na frente do juiz um julgamento e os juízes lá com uma barba enorme com turbante na cabeça eles são ao mesmo tempo juízes da lei humana e da lei de Deus segundo eles um juiz no Irã tem poder não só entre os homens mas eles falam interpretando a lei de Deus eles têm muito poder e ela estava pronta assim olha eu vou negar a minha fé e o juiz vira para ela e fala assim mulher você é cristã ela disse que ela não conseguiu mentir falou naquele momento ela falou assim olha ela pensando assim eu vou ter que eu vou ter que falar mesmo que eu tenha que morrer eu não posso negar e ela falou sabe juiz eu sou cristã sim e digo mais porque assim se vai morrer já morre direito ela falou juiz e digo mais você também tinha que se converter e começou a pregar para o juiz e mais ainda o Espírito Santo começou a revelar coisas da vida do juiz para ela e aí como é a igreja pentecostal eu posso falar isso às vezes eu vou à igreja tradicional a gente tem que falar um pouquinho diferente mas Deus começou a revelar e colocar as palavras na boca dela ela falava o que estava acontecendo na vida do juiz sem saber se cumprindo o que próprio Jesus disse aos discípulos lá nos evangelhos Lucas 21 Mateus 24 por aí vai Jesus dizendo olha vocês vão ser presos vocês vão ser levados para falar governadores juízes mas não se preocupem com o que vão dizer porque só falar o que vai ser dado o Espírito vai colocar a palavra na sua boca e essa mulher começou a pregar e contar tudo da vida do juiz ali o juiz ficou paralisado sem saber o que fazer de repente como se ele acordasse e falasse tira essa mulher daqui Sara ela na prisão de novo e ela entrou assim na prisão pensando pronto morri o que eu fiz ela disse que virou para Jesus e falou você me enganou você me usou para pregar e ela ali ela já estava entregando falando Jesus muito obrigado eu te servi eu fui fiel obrigado por oportunidade depois de dois dias ela estava lá na cela esperando o que aconteceu o juiz aparece lá e fala assim mulher você é louca você sabe que eu tenho o poder de mandar te prender mandar te matar te torturar mas eu também tenho o poder de te libertar você sabe disso e você vem pregar esse Jesus para mim você só pode ser maluca mas tudo bem vamos fazer o seguinte eu vou te libertar mas a gente começa um discipulado amanhã porque eu quero ser cristão eu quero receber esse Jesus essa mulher naquele momento ela falou tudo bem eu vou morrer mesmo então já era ela estava disposta a morrer por Jesus e por causa disso aquele juiz ouviu o testemunho e chegou a Cristo também quando esse homem ouviu sobre Jesus e recebeu ali o Espírito Santo quebrou o coração dele ele pensou assim provavelmente falou olha eu não quero mais essa vida eu quero servir a Cristo quando ele falou para essa mulher olha me discipule eu quero ser cristão ele estava dizendo eu sei que eu posso morrer mas eu quero a Jesus esse é o discípulo de Jesus é o que nós lemos aqui ele está disposto a morrer e sofrer uma morte bem difícil pelo nome dele por causa dele você está disposto a passar por isso a fazer algo assim se tiver e falarem assim olha eu posso eu vou tirar a sua vida se você não negar a Cristo ou então você é cristão se você for eu te mato só que aí você traz isso para a gente aqui o seu testemunho você tem levado e sido fiel até o fim até as últimas consequências aqui você tem sabe servido a Deus mesmo de verdade não importa onde você esteja porque quando está aqui na igreja é fácil mas quando a gente está sozinho aí fora ah o Deus que procura pessoas assim no Oriente Médio e lá atrás é o mesmo Deus que procura a gente assim aqui no Brasil hoje e você faz parte Jesus continua falando e diz olha só se um homem for construir ele precisa calcular precisa ver quanto custa a obra para ver se ele vai conseguir terminar se não ele vai ficar construindo vai parar no meio as pessoas vão rir dele ou então se um rei quiser guerrear ele vai precisar ver se ele consegue ganhar se não ele vai tentar fazer um acordo de paz quer dizer faz a conta calcula para ver se você consegue entrar nesse negócio aqui calcula para ver se você quer fazer parte disso aqui e ele diz olha da mesma forma quer dizer faz a conta aí vê se você quer vê se você vai conseguir ir até o fim o meu discípulo então da mesma forma renuncia a tudo o que possui Jesus está dizendo faz a conta vê se você quer se você quer ser meu discípulo você renuncia a tudo o que possui renuncia a quem você é renuncia o que você ganhou para servi-lo eu vou te dizer uma coisa a gente fica querendo muito ir para o campo missionário lá para o outro lado do mundo para o outro lado do Brasil vá mesmo meu irmão amém mas as vezes e a maioria dos casos é assim o Senhor não te leva para lá eu conheço gente que são pessoas mantenedoras de missões há muitos anos e gente que o Senhor abençoou muito com dinheiro muito dinheiro e abençoa missões e fala assim olha eu sempre quis ir para o campo mas o Senhor nunca deixou eu ir para a maioria das pessoas o Senhor quer que trabalhe aqui mesmo o Senhor tem a sua vocação e o seu trabalho aqui isso quer dizer que onde você passa onde você está seja no seu trabalho seja na sua faculdade na sua escola é o Senhor que te colocou lá e Ele te quer lá trabalhando para Ele não é trabalhando por causa da sua carreira é verdade porque a sua carreira tem que ser para o céu não é para as coisas dessa terra o Senhor quer que você construa o reino dEle naquele lugar não que construa a sua reputação o seu dinheiro isso Ele pode te dar porque Ele é o dono de tudo se Ele quiser Ele te dá acabou não importa o que você faça Ele te dá porque Ele é bom pela sua graça pela sua misericórdia não pelo que você fez Ele está dizendo assim olha o meu discípulo renuncia a tudo você está construindo a sua carreira ou você quer fazer medicina para quê se não é para serví-lo o que você está fazendo lá no seu escritório se não está sendo luz naquele lugar o Senhor tem um trabalho para nós que é pregar o Evangelho a todos os lugares e isso pode começar na sua casa na sua rua no seu trabalho o discípulo dele renuncia a sua vontade o Senhor está mandando às vezes você ir mesmo porque eu acredito nisso tem gente que luta há muito tempo não, eu não vou primeiro eu vou fazer meu mestrado doutorado pós-doutorado depois eu vou trabalhar um pouco aí depois eu vou não vai nunca no final às vezes o Senhor está mandando você ir você está preso aqui porque renuncia a tudo o que possui é isso e mesmo que renunciar não seja realmente sair daqui seja abrir mão dos seus desejos para fazer os desejos dele Paulo quando largou tudo foi para ser missionário transcultural mas os discípulos os outros ficaram tudo por ali Jerusalém ali na Judéia Samaria depois eles foram saindo sofreram pagaram o preço renunciaram mas o que tem de bom nisso tudo porque olha só para ser discípulo só tem coisa ruim aqui eu tenho que fazer a vontade de Deus ruim entre aspas tá meu irmão eu tenho que fazer a vontade de Deus eu tenho que morrer se necessário eu tenho que abrir mão de tudo que coisa mas a esses aqui o Senhor tem reservado algo muito maior a gente fala tanto da galeria dos heróis da fé homens e mulheres exemplos de fé que tem muito para nos ensinar com seus testemunhos se você começa a ler Hebreus 11 ele fala de alguns exemplos você lembra né começa lá atrás aí ele vai indo vai indo e de repente ele para ele fala assim lá no versículo 20 alguma coisa vamos abrir aqui rapidinho para não ficar para não dizer que não está aqui no versículo 32 então Jesus vai desculpa o autor vai falando ele começa então lá atrás em Abel e vai indo vai indo ele termina em Raab ele fala assim olha no 32 o que mais eu posso dizer eu não tenho tempo alguns dizem na verdade ele estava acabando o papel e era caro não era bem papel né estava acabando o material dele ele falou não tenho mais tempo para falar eu poderia falar de tantos outros de Gideão Baraque Sansão Jefté Davi Samuel os profetas e por aí vai homens que fizeram muito conquistaram acabaram com o exército multidões alcançaram e fizeram e destruíram coisas que o Senhor mandou e fez e conquistaram aleluia mas ele não para só nos que conquistaram ele fala de gente que perdeu tudo por causa do evangelho e ele fala então aqui no versículo 35 houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior outros enfrentaram zombaria soites outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão apedrejados cerrados ao meio postos à prova mortos ao fio da espada andaram errantes vestidos de pele de ovelhas e de cabras necessitados afligidos e maltratados meu Deus é isso que vai acontecer se eu for um herói da fé ninguém disse que aqui é uma galeria dos heróis da fé a gente que colocou esse título são exemplos de fé pessoas que permaneceram firmes pela fé no Deus delas pela fé no que eles tinham para elas mas peraí alguns ganharam muita coisa outros perderam tudo é porque o que eles têm o que eles tinham não é dessa terra sabe por quê? sabe por que eu estou falando isso para você? porque no versículo 38 diz o mundo não era digno deles o que o autor está dizendo aqui? olha eles não estavam de olho nas coisas deste lugar aqui eles fizeram tudo isso porque eles estavam de olho em algo muito maior eles estavam de olho na glória e na recompensa eterna que o Senhor daria para eles a coroa da vida que o Senhor vai dar para aqueles que foram infiéis até o fim se você for um discípulo de verdade de Jesus pode esperar um monte de dificuldade você vai ter que abrir mão você vai ter que começar acabando com o seu ego com o seu eu com a sua vontade para servir a Deus mas eu vou te dizer que vale a pena porque aí você vai poder olhar para trás e falar eu servi ao Senhor olhando porque ele tinha para mim na eternidade e ninguém vai tirar isso de mim porque o que ele tem o ladrão não pode roubar o mundo não vai ser digno de mim eu quero muito viver dessa forma eu não quero que o mundo seja digno de mim não Jesus está dizendo isso olha o meu discípulo é assim são essas três características daqueles que andam com ele e que são cheios do seu espírito são a esses que o Senhor dá a tarefa de pregar o evangelho você quer ser luz e transformar esse lugar viva dessa forma você vai ver aonde o Senhor vai te levar o irmão André o fundador da Portas Abertas como eu falei com 27 anos ele disse sim ao chamado de Deus e Deus o levou para muitos lugares ele ficou conhecido como contrabandista de Deus porque ele levava bíblias onde a bíblia era proibida eu nem sei quantas bíblias ele contrabandeou ao longo da história 60 anos de ministério o homem está com 87 anos hoje e continua pregando aos muçulmanos que exemplo e esse homem diz o seguinte olha ele escreveu diversos livros diversos testemunhos é tanta história para falar que se ele vier aqui ele ficaria um mês contando ou mais mas esse homem diz olha quando você obedece ao Senhor e ao seu chamado e se entrega de verdade você vai entrar por um caminho você vai iniciar uma vida com ele uma vida de aventuras que você não tem ideia onde ele vai te levar quando eu tinha 27 anos eu disse sim eu nunca imaginei aonde ele ia me levar eu nunca pensei em portas abertas construir uma organização trabalhar em mais de 60 países eu só queria obedecer ao Senhor eu só queria servir a Ele e Ele me levou a lugares que eu jamais imaginei então faça isso se Ele está falando e fez tudo isso eu acredito não se preocupe agora em estrutura em fazer planos em estratégia comece obedecendo e aí você vai ver que o Espírito Santo vai te dar a estratégia vai te mostrar por onde ir porque Ele fez isso lá atrás com a igreja quando começou só você ler atos o autor Lucas fala assim olha então a gente estava indo para tal lugar de repente o Espírito mandou ir para não sei onde e a gente estava indo para lá e Paulo sonhou o Espírito falando vai para não sei onde não, não vai para lá é o Espírito que guia Ele vai te levar mas você precisa dizer assim olha Senhor eu sou eu quero ser esse discípulo seu eu não quero só fazer parte da multidão eu não quero fazer parte só dos religiosos eu quero te servir de verdade ser esse discípulo ser como a tua igreja é em tantos países e eu vou te dizer uma coisa hoje eu estava conversando semana passada com um amigo que está na Jordânia um missionário lá e ele está falando olha vocês não tem ideia do que está acontecendo hoje é o tempo do Oriente Médio o que você vê na TV Estado Islâmico perseguindo matando cristãos não é? mas o que Deus está fazendo por trás ninguém sabe o Senhor está usando toda essa situação para alcançar os muçulmanos esse homem falou para mim assim olha você não tem ideia sabe o que a gente faz a gente vai na praça vê se você reconhece isso a gente vai na praça senta do lado de alguém abre a Bíblia e fala de Jesus não parece com o Brasil? você pode fazer isso aqui lá não pode mas ele falou a gente está fazendo e as pessoas estão se convertendo tem um amigo tem uma igreja na Turquia ele falando para mim com refugiados iranianos tem 40 novos convertidos em 6 meses 40 muçulmanos convertidos a Jesus em 6 meses isso era impossível até no passado você ouve que tem um monte de cristão fugindo da Síria e do Iraque e eles estão fugindo mesmo porque eles podem morrer mas você como me explica igrejas lotadas ainda hoje eu vi fotos de igrejas na Síria cheias porque são muçulmanos que se converteram e estão dentro da igreja eu tive a oportunidade de entrar na casa de alguns refugiados na Jordânia levando cesta básica para eles muçulmanos e a gente entra ouve a história deles e a gente devolve falando de Jesus para eles e esses homens e mulheres se convertendo a gente estava num trabalho de uma igreja que fica no norte da Jordânia com 50 crianças a gente fez dois trabalhos com 50 crianças no segundo trabalho a gente contou a história do livro sem palavras vocês já conhecem e a gente fez o apelo todas as crianças vieram à frente e algumas mães também é isso que está acontecendo no Oriente Médio homens e mulheres se dispondo a serem discípulos de verdade contando com a ação do Espírito Santo o que acontece são conversões é o reino crescendo e se expandindo e é para isso que nós fomos chamados eu oro meu irmão para que você seja como esses para que eu seja como esses para que a gente vá e se a gente for assim a gente vai transformar esse lugar vai transformar você vai ver você vai ver e o Senhor vai te dar algo que ninguém pode tirar sua recompensa meu irmão está garantida eu quero te fazer um segundo desafio eu te contei alguns testemunhos são poucos poderia ficar muito tempo contando e mostrando vídeos mas é muita coisa para uma noite só você ouviu tanta coisa nessa conferência o Senhor está te chamando a ir ser luz e sair das quatro paredes da igreja e pregar o evangelho viver o evangelho onde for mas essa igreja que sofre ela ainda precisa da sua ajuda viu porque não é fácil a situação é difícil eu conto um monte de testemunho de vitória que o Senhor está fazendo mas a cada um desses você pode contar pelo menos cem outros testemunhos só de perseverança onde a vitória só vem no céu e esses irmãos e irmãs precisam da sua oração precisam do seu apoio porque não é fácil então ore por eles a Portas Abertas ela está aqui no Brasil para isso para te contar o que acontece e te convocar a orar a gente trouxe o material da Portas Abertas lá embaixo mas se você antes de ir embora passar lá deixa o seu nome e endereço se a gente quer te mandar uma revista de presente é um presente é de graça viu não tem pegadinha para você conhecer mais sobre a igreja perseguida sobre o trabalho e se engajar nessa causa então você passa lá preenche rapidinho a gente vai te mandar esse presente e aí você vai fazer parte dessa nação que ora hoje no Brasil tem mais de 30 mil intercessores pela igreja perseguida e você pode fazer parte com a gente e deixar que o testemunho deles impacte a sua vida amém meus irmãos para mim foi um privilégio estar aqui com vocês contando um pouquinho do que eu tenho visto e ouvido dos desafios que o Senhor tem feito antes de tudo para mim e essa é a minha oração que o Senhor os abençoe mas que continue desafiando empurrando vocês para pregar o evangelho empurrando vocês pelo mundo para o crescimento do seu reino aqui para que ele seja glorificado entre as nações porque essa é uma promessa que toda língua confessará todo joelho vai se dobrar perante ele e dizer que ele é o Senhor então faça parte do trabalho de Deus aqui nesse lugar seja parte dessa obra seja um discípulo de verdade que o Senhor os abençoe abençoe essa igreja os pastores pastor presidente muito obrigado pelo convite que Deus abençoe meus irmãos amém abençoe Obrigada.